Salve, abençoados, beleza? Mais um vídeo no canal, abençoados. E nesse vídeo chegou uma peça muito importante, abençoado, um acessório muito bacana, que eu não vi vídeo no YouTube ainda, desse acessório no Fiat Mobi. Chegou o piloto automático para o Fiat Mobi, abençoado, é isso mesmo, piloto automático e o Shift Power, que é nada mais é que o módulo que tira o delay do pedal do acelerador. Chegou esses dois upgrades, abençoado, e eu vou instalar, tá bom? Primeiro eu vou mostrar os detalhes do produto nesse vídeo para vocês, as funções do produto, tudo que veio na caixa, tá bom? Eu vou abrir junto com vocês, está tudo fechadinho ali, eu nem abri ainda, eu vou abrir junto com vocês, vou mostrar tudo que vem na caixa, tá bom? A gente vai bater um papo e aí eu vou mostrar para vocês tudo que vem, abençoado, nesse produto, tá bom? Vídeo inédito aí no canal, Mobi com piloto automático, hein? Acompanha aí, abençoados. Então vamos lá, abençoados. Chegou aqui o nosso Shift Power e o nosso módulo do piloto automático para o Fiat Mobi da Faptek. São dois produtos que eu comprei, tá bom? No pacote vem o Shift Power e esse aqui é o módulo para colocar o piloto automático, tá bom? Mesmo o Mobi, que é um carro manual, dá para a gente colocar o piloto automático porque a borboleta dele é eletrônica. Eu já deixei aberto aqui para facilitar e eu vou abrir junto com vocês, que eu nem vi o que vem aqui nele, eu vou ver agora. Ó, vamos lá. Conheça também. Ah, tá aqui, ó. Custom Easy, ative funções para o seu carro, ferramentas para o seu negócio. Ah, esse aqui é o que eu já comprei, que está aqui, ó. Isso que ele está falando é isso aqui, ó. Custom Easy, tá bom? Ah, tá. Aqui vem o adesivo, ó, para você colar. Legal. Isso aqui é certificado de garantia. Beleza. Certificado de garantia, Bluetooth. É, vem os enforca-gato aqui. Olha só aqui, ó, o botãozinho para a gente instalar lá, né, para selecionar os módulos do acelerador, para tirar o delay do acelerador. Para quem não sabe, mano, o Mobi... O Mobi, ele tem muito delay no acelerador, né, é um carro 1.0, um carro lento, um carro aspirado. Não é um carro de performance, mas ele tem muito delay no acelerador. Então, esse shift power aqui vai fazer total diferença, mano. Nossa, você é louco, estou bem ansioso para instalar isso aqui, velho. Aí, aqui, ó, vamos ver o que vai ficar. Aí, vem o chicote, né, que a gente tem que instalar lá no pedal. Essa aqui é a central. É esse mesmo, o chicote que vai lá no acelerador. Certo? Aí, tem que desmontar aqui, tirar esse coisa aqui. Esse negocinho aqui, ó, a gente tem que tirar. Além de instalar, porque ele vai... Peraí. Aí, tirei aqui, ó. Peraí. Certo? É... Então, aqui é a central. Uma entrada. Vai vir... Uma entradinha. Eu vi que tem esse negocinho vermelho aqui, ó. Que vai encaixar aqui nesse botão, que é aqui. Certo? Vai aqui. Aí, uma... Eu vou ter que colocar lá no pedal. E a outra, eu vou ter que estudar aqui como é que funciona lá, tá bom? Vou ver direitinho como é que funciona, certo? Esse aqui é o shift power do acelerador. Já esse aqui, abençoados. Esse aqui é o módulo que vai controlar o piloto automático do carro, mano. Certo? Por que que acontece? Eu tô... Eu tô... Quando eu tô dirigindo, mano... Eu tô sentindo muita falta daquela função que tinha no Cruze, velho. Que é justamente o piloto automático. O Cruze era manual, né? Pra quem é mais antigo no canal... Pra quem é novo no canal, eu acho que não sabe... Pra quem é novo no canal não sabe, eu tinha um Cruze 1.8 com câmbio manual, mas tinha o piloto automático. Então, eu ativava o piloto automático na rodovia, tirava o pé e ele travava a velocidade e eu ia embora. Inclusive, eu aumentava e diminuía a velocidade pelo próprio volante lá que tinha a função, entendeu? De fábrica original. Esse, o Mobi, né? Como é um carro muito simples, não vai vir, com certeza. Então, o que que eu fiz? Eu comprei um módulo aqui, ó. Meu Deus, o negócio nem... Justo aqui, hein? Pera aí. Olha aí. Parece caixa de iPhone, ó. Pera aí, deixa eu tirar aqui. Pera aí. Ó, tirei. Olha só. Então, vem esse módulo aqui, ó. Ó. Vem esse módulo aqui. Olha que bonitinho. Eu acho que ele deve acender também. Com certeza ele acende, né? Deve ficar tudo de LED. Aí você encaixa na entrada OBD do carro lá. E aí, pelo próprio... Pelo que eu vi, pelo próprio aplicativo, você consegue selecionar o piloto automático lá. Por exemplo, mesmo que eu trocar de marcha, ele não vai desativar. Eu posso escolher se eu quero, na hora que eu pisar na embreagem, ele desativa ou não o piloto automático. Aumento e diminuo a velocidade pelo aplicativo. Travo a velocidade pelo aplicativo. Dá pra colocar limite de velocidade pelo aplicativo, por exemplo. O limite deve ser 100 por hora. Eu coloco 100 por hora lá. Quando eu passar, tipo assim, eu não vou conseguir passar aqui 100 por hora. Entendeu? Aí, tipo, ele vai travar a velocidade. Ou então ele vai emitir um apito pelo aplicativo. Vai apitar quando ultrapassar essa velocidade. É bem completo. É bem legal. Fora isso aqui, mano. Que é a parte mais legal. Que é o Shift Power. Que vai melhorar muito a resposta do acelerador. E, com certeza, o meu carro, ele não tem alarme. Então, ele tem a função de... Tem a função que você consegue colocar no modo manobrista. Que você consegue limitar o uso do acelerador. Você consegue deixar de 15% a 45% do acelerador. Por exemplo, saiu do carro. Você deixa 15%. A pessoa que entra no carro, vamos supor, o bandido entra no seu carro. Vai abrir o seu carro lá. Ele só vai conseguir acelerar o seu carro até 15%. Ou seja, nada. O carro vai andar até, sei lá, 10 por hora e não vai sair disso. Entendeu? E dá pra você deixar no zero também. O carro não vai sair do lugar. Vai ficar zerado. O acelerador vai ficar sem resposta. Então, é como se fosse um alarme também. Eu achei muito legal, muito bacana. Bem completo. Inclusive, daqui pouco tempo, não sei quanto tempo, eu vou trocar de carro. Então, eu consigo transportar tudo isso aqui pra outro carro. O que vai mudar aqui é somente o chicote. Eu compro outro chicote. Tá bom? Usa a mesma central. Compro outro chicote. Por exemplo, se eu comprar outro carro, eu compro outro chicote. E transporto o shift power. Transporto isso aqui, que é só o módulo. Se o outro carro não tiver, é piloto automático. Entendeu? Ou eu posso simplesmente vender essa parte. Entendeu? Se caso eu não tiver, é piloto automático. Se tiver piloto automático, ok. Não preciso usar. Mas se caso não tiver, eu posso transportar pra outro carro. E o mais legal, que é o shift power. Pra qualquer carro serve. Eu só preciso, pelo que eu entendi, é só trocar o chicote, tá? Ele vem encaixado aqui. Eu não sei como é que funciona, mas dá pra gente desenrolar. Beleza? Então, é isso, abençoado. Eu vou pra instalação. No próximo vídeo aí, vocês vão acompanhar a instalação comigo. Essa foi a explicação, foi pra mostrar tudo que vem aqui, ó. Tudo que vem. E o próximo vídeo vai ser instalando pra vocês e mostrando na prática aí como é que funciona, beleza? Não se esquece de se inscrever no canal, abençoados. Deixa um like. Pra você que quer comprar, quer adquirir, eu vou deixar o link na descrição aqui, tá bom? No primeiro comentário fixado. Vai ter o link na descrição. Se você comprar pelo link, você ajuda o canal a crescer cada vez mais. E é isso, abençoado. Eu fico por aqui, mano. Valeu, falou e fui!